Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão Alte Benota montado na falcão, cheio do torro, chamando atenção Zona Leste Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis Então mano, máximo respeito a todos os MCs de batalha E vamos fazer vários convites aí pra geral tá participando Projeto Logo, vamos que vamos Lauro versus Tubarão, Tubarão começa Primeiro round da grande final da BDA 227 DJ do França, eu sei que você guardou as mais braba Quero ver botar ele, quero ver botar ele, quero ver botar ele Massa e cara no trap Massa e cara no trap Massa e cara no trap Satisfação mais uma vez, vamos começar Eu nem esperava que a final fosse embaixada contra a plana E você é de outro estado, mas quer ganhar chama mais 10 Ou seu estado vai ser vegetativo já que você não tá na planta dos meus pés Sabe muito bem que eu falo minha zima no clima sempre mais sincera Porque essa triba incendeia, você tá fudido, tu bate e sinera Bota mais fogo que lenha, quer ganhar então se empenha Até porque você aqui não tem sorte, só manda suporte, tua morte o Tubarão desenha É porque se incendeia, mas eu venho pra animar o baile Se o Tubarão incinera, hoje Lauro vai ser Chicago Fire Realmente deixa eu falar do meu estado, a minha saga continua Você nunca colou na minha quebrada, mas eu já fui campeão na sua Essa é a diferença, o que acontece Afinal se ele esperava realmente quando isso acontece É uma coisa até inesperada Esse cara eu já conheço, é sempre a minha irmã manjada Quando ele não sabia o que responder, faz um trocadilho pra dar uma escapada Ele falou mano que até eu não batalhei lá na sua cidade Eu não fui campeão porque eu não tive capacidade Não tive ainda oportunidade, mas semana que vem eu vou tá lá Você tá ligado? Então me responde Você mesmo falou que eu ia tá na sua cidade Pelo que eu me lembro, você vai tá na onde? Pra eu responder, você tem que falar de uma forma que eu entenda Porque um cara que tem speed não tem dicção faz uma coisa horrenda Realmente acho que esse cara pra manjar merece até uma oferenda Por favor, pra eu entender o que ele fala Alguém ali na live pode colocar a legenda O Lauro sempre quer ensinar fundamento por fundamento Isso aqui não presta Eu achei que a batalha fosse de MC, não contra um tiozão de uma festa Sem maldade mano, pode pá Tá ligado agora, me responde Toda batalha que é fazendo fundamento, seu amigo me respeita Você acha que eu comecei ontem? Realmente, você sabe a rima que nesse momento eu me destaco Teu argumento eu responderia, mas eu notei que ele é muito fraco Eu sou o tiozão da festa, mas cê sabe que essa piada eu vou fazer E esse freestyle ruim pra caramba, é pra ver ou é pra responder? Aí, tem maldade, ele é um perdedor Pra ver ou pra responder? É pra ver, pra vencedor Tá ligado que aqui eu te falei Eu entendi o Lauro no progresso Sabe o comum que é o Lauro rimando? Um mais um dá dois versos Um mais um dá dois versos Sabe mano que isso não dá boato É como uma ciência exata Que sabe que dois mais dois dá quatro Dois mais dois dá quatro Mas quando eu te atropelo não pensa pra nada Você chega no mesmo valor Se pegar o quatro tira a raiz quadrada Palmas para essa batalha família de casa Uma chuva de pog nos comentários Eita desgrama Segundo round na casa É o primeiro É o primeiro, perdão Primeiro round na casa A fumaça é só terceiro round Eita É assim que eu gosto Sorta a fumaça Catch a fire Votação tá valendo Tamo aí Tô aqui interagindo com a galera de casa Obrigado a todo mundo que tá marcando Nós no Instagram Batalha da Aldeia Bobi 3 Oficial Muito obrigado Certo? Salve Meu parceiro Donald Diretamente do interior de São Paulo Show de MC da Bahia Everton Beto aqui do Rio Grande do Sul E o Kaique Que risato que eu não conheço Deve ser um parceiro aí De algum lugar da hora Marcando nós aqui Valeu E aí? O Ornelas também marcou eu aqui Quer ver? Deixa eu ver aqui Apareceu aqui agora Salve Ornelas Queridona Tá presente aqui hoje Um beijo no coração Marcou-te o Bob também Valeu 1 a 0 Lauro Terminou Começa Uh 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 Ai Uh 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 Sim, cê falou de elemento, eu trago fundamento, essa é minha prece Como se fosse nas antigas o DJ Elemento fazendo um squash Mas tenho que falar que nesse verso eu sempre exemplifico Tuvarão fazendo split flow, aqui é um disco riscado, aqui é um toca disco Deixa eu te falar qual que é a vida desse abestado Sempre quer me criticar e quer chegar e menosprezar meu estado Deixa eu te falar, para de fazer isso, mano, muda a tua proposta Teu estado, meu estado, se tirar fronteira é tudo a mesma bosta Eu não ataquei o estado dele quando eu falei de estado vegetativo Não era atacando o seu estado, era atacando você de uma forma criativa Ele quis estar se menosprezando, cê sabe muito bem, né Gandula? Ele é aquele cara que rimava com você, fazendo cê ler a bula Como se eu não soubesse fazer rima, ele falou que você toca disco Nós é preto, nós é de favela, já tá acostumado a só correr risco Por isso que agora eu te falo, tá ligado que eu já vou no free Já que ele tá tocando nesse beat, eu sou o Eric J.Z Realmente eu te mato no aprisco e o disco cê tem que falar e que dizer Cê tá com o reumado a correr risco e eu tô fazendo o disco correr E ele vai correndo, trazendo a base Realmente agora cê vê Realmente eu falei, mas cê não foi homem pra assumir o proceder Ele falou do disco correr e de tocar disco aqui na sessão Eu não faço com o disco correr, eu tô atrás do disco, tenho disposição Eu que corro atrás do disco, enquanto aqui eu me confisco Já falei que eu tô correndo risco, jogando igual motos de cross e whisky Ele falou que se confisca, agora entende que a rima não é cabreira Ah, você foi confiscada, agora entendi teu amor pelas fronteiras Hey, realmente deixa eu falar, cê é homem pra assumir o tais B.O. Cê sempre quer falar mal do Paraná, mas eu nunca sei se esprezer esse solo da D.O. Eu não falei mal do estado, eu falei desse cara que aqui não consome Sabe por que que eu assumo o B.O.? Assumo o B.O. Tem o Max no nome Tá ligado que agora eu te falo Sua rima é boa, mas tem um defeito Quando ele vê que tá perdendo, fica todo desesperado Por que que você rima desse jeito? Eu rimo desse jeito, deixa eu te falar, isso pra mim é uma coisa real Porque o público que tá em casa tem que sentir toda a devoção espiritual Realmente você é o Max B.O., Max B.O., mais a referência é aliado Então cê pode ir pro nacional, parabéns, só que vai como jurado Eu vou como jurado, olha só que aqui nem terre Cê não vai ser campeão, nem se te voa em volta do PDR Tá ligado mano que eu te falo, mas agora a saga continua Hoje eu ganhei essa batalha perante toda essa família de rua Alô Meus amigos Peirrado pesado, família Máximo o respeito, o DJ to o França O emC falou aqui nos começou satiscação DJ, mas na verdade ele을 queria mandar o DJ toma no cu Porque... ô Beat Lazarento, velho deFiz de rir mais emCima Mas os caras da MC É os caras da MC e tem que desenrolar Boa que contribui pra evolução, né? Mas não significa que a gente fica feliz. Mas, mano, o beat é bom pra caralho, mano. Eu tô zoando, tio. É aí que você vê se o cara é bom mesmo de freestyle, tá ligado? Tem que dificultar a vida dos moleques mesmo, tem que aumentar o nível das rimas. Vamo que vamo. Votação, segundo round tá na casa. Bora lá, bora lá, bora lá. L.A., tá votando, L.A.? Tá na Twitch votando? Oh, my God! Terceiro round na casa! Sorta a fumaça que agora o bicho pega. Sorta a fumaça que o clima vai esquentar. Terceiro! 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 Tô maluco! Que saudade, desgraça! Que saudade de ouvir isso de vocês! Pega! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Tenceiro! Ai meu Deus! Tenceiro! Saudade, saudade! Tenceiro! Vamo lá! Tenceiro! 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 O incêndio mais pesado da tribo que entendei Isso é batalha! Isso é batalha! Eu entendi que você quer interagir com a plateia Você também quer rimar com a alma Eu também quero rimar Só que a diferença é que eu vou com calma Não fico todo entusiasmado Tá ligado agora na pampulha Enquanto ele solta o beat Eu risco igualzinho a agulha Cê risca igualzinho a agulha Mas sabe que na plateia cê encaou Cê vê que o Lauro se acalmou Nessa hora você falhou Se você é agulha eu sou tesoura Vou explicar porque o Lauro ganhou Porque a rima é igual um jogo da vida Eu te venci nesse jovem, pô É, no jovem, pô Pena que é sua queda Vem com as mãos de tesoura Não tem coração de pedra Qual que é a diferença? Sem papo torto Rima do aquele fiquito exasmado Rima do calmo, cê rima todo morto Seu rimo todo morto Eu te falo que é minha improvisação Não desvaloriza minha condição Cê vai conhecer o poder da resfrição Cê falou que você é pedra Deixa eu falo essa nevada A pedra hoje depois de quatro dias Do túmulo vai ser retirada Eu não falei de pedra Eu falei sobre o jovem, pô Eu respondi o que você disse Talvez você que não me interpretou Mas pedra lembra outra coisa Você não é inovador A Cracolândia não tá lotada de furioso Tá lotada só de perdedor Mas calma aí Nesse verso você pagou de exibido Até onde eu ouvi A Cracolândia tava lutado de iludido De iludido Daqueles caras que achar que sempre manda bem Mas quando treme na base Quando encontra alguém na mesma proporção de alguém Quando você vê que o MC tá com a resposta ruim Eu nem preciso atacar ele Tua língua já faz isso por mim Olha só que agora eu te falo Eu entendi qual seu problema É que você tem a língua grande Mas caminhada pequena É porque eu sou sujeito homem Shurikantala manaya Na língua dos anjos e na dos homens Você vê como que acontece Isso não é normal E teve em fogo nele Que agora eu tô pentecostal Ele falou shurikantala manaya Acabou Acabou família Como diz meu parça Donald Shurikantala manaya Vamos que vamos família Deus abençoe a vida de cada um de vocês É isso certo mano Brincadeiras à parte mano Tamo junto Máximo respeito A cada religião aí A brincadeira O bagulho é como Vamos pra cima E você mano Você é crente né parça Então você pode Você pode Eu que não posso Ficar zoando esse bagulho Você pode Então vamos lá Ih a bicha tá caindo ali Ui Ó Troféuzinho da BDA 227 Você decide família A votação tá valendo Quem será o grande campeão Muito obrigado F1 MDF Família aí que tá fortalecendo Toda semana agora Um novo troféu pro campeão Vé Brabos Uh Vamos lá Segundo a galera de casa Tomorão Campeão da BDA 227 Máximo respeito Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão O balde menor tá montado na falcão Cheio do toro, chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão O balde menor tá montado na falcão